Diego Aragão, Diego com H, hein? Boa noite, seu Francisco. Sou seu Diego. Beijo. Seu tchucuco maravilhoso. Que é Diego Francisco, do São Luís do Maranhão. Beijo, Diego. Passou anestesia da última vez e contou uma história. Bora. Pois é, tio, deixa eu lhe falar. Rapaz, a R15 pegou notoriedade essa semana, né? Com um monte de canal aí falando da R15. Verdade. Até o nosso amigo Rick do Papo na Moto falou da R15 essa semana. Já disse até que está querendo comprar uma. Sabe como é que é, né? Ali é canal de informação, entretenimento e de comprar moto também. Mas falando sério agora, essa semana a Biomotor que eu estava falando que essa R15 podia derivar uma MT15. E eu estava pensando aqui com meus botão. Cara, já imaginou se eles lançam no lugar de uma MT15, uma Cross C15. Rapaz, ia ser louco. Porra, cara, ia ser muito linda. Ia. Ia atender demais. Ia. Ia descupe tudo. Agora é maluco ainda. Vamos sonhar melhor. Vamos variar. Eu trabalho no hospital psiquiátrico, né? Já pensou se eles lançam uma Tracer 15? E aí, bicho, se tiver uma 3C15. Vai ser a mão que os meus fones já pensou. A R15, no lugar de ser toda carenada, ela só semi-carenada. Ia. Com uma suspensão de lã da dianteira. Oh, Deus. Com raizinho de guidão para deixar o guidão lá em cima. Por isso que ele está lá no hospital psiquiátrico. linda demais. Ia mesmo. Uma R150zinha, revestiração a líquida. Ia mesmo. Semi-carenada. Oh, Yamaha. Oh, Yamaha. E aí, Yamaha Piccola de Chico. Isso aí é lindo, hein? Oi, Chico. Muito obrigado aí. Mais uma noite. Ai, que delícia. Vamos que vamos. Eita, Zona. Ai, meu Deus. Vamos lá, tem mais aqui. Tipo assim, lembrando que esse ano passado o senhor da Toyota falou que a Toyota vai parar de fazer carro chato. É. Como a Yamaha é tipo como se fosse uma divisão de performance da Toyota. É. Aliás, a Yamaha é uma divisão de performance da Toyota, né? É. Porque aquele Corolla XRS tem um cabeçote preparado pela Yamaha que é o VVTi da Toyota que vai naquele Corolla XRS o americano, não o brasileiro que é que é Corolla XRS de de aplique. Da Shopee. Então, já que esse senhor aí da Toyota falou que vai deixar de fazer carro chato, vai fazer carros esportivos de verdade, já pensou se eles botam essa ousadia todinha na Yamaha? Oh, Deus. E se essa ousadia chega na Yamaha Brasil, o cara seria lindo demais. Uma 3, isso é quiz. Oh, meu Deus. Não me deixa só sonhar, me faz virar realidade. E aí, Yamaha? E aí, Yamaha? Com seu rompô violento é o amante que eu dirijo em disparada E aí, Yamaha? E aí, Yamaha? E aí, Diegão? E aí, Diegão? Já tá aí no hospital psiquiátrico, hein, Vi? Você já fica aí no hospital psiquiátrico. Sonha, Vi. Sonha, pai. Porque, ó, Vi, eu até vou aí na onda do Bill meu querido Bill Motoka na MT15 com a tecnologia lá do motor da R15 meu motor, né? Meu powertrain da R15 é mais viável. Aí, agora aumenta a dosagem dos remédios. Vamos pra Crossair. Cara, se a Yamaha se a Yamaha lança uma Crossair com o motor da R15 o que vai ter de brasileiro se mijando nas calças de alegria. Eu vou ser um desses, né? Gente, é loucura. É simplesmente loucura. Aí a gente aumenta a dose da medicação, né? Só na Crossair com o motor de R15 a gente já começa a se mijar. 18 cavalos. Gente, é a evolução tão louca que a Honda ela simplesmente ela vai vai ó, tira o sal, ó. É sério. Mas, vamos aumentar agora a dosagem top. Dosagem versão trozoba. lá do Diego com a H. Direto do São Luiz Maranhão. Se lança essa pseudo Tracer 150. Aí, amiguinho. É loucura pura, entendeu? É pra você aí, ó. Aí você tá no, ó. Tá no hospital psiquiátrico mesmo. Tramal na veia. Tramal é pra dor, né? Mas aí, óbvio. É tudo opióide. Quem já assistiu Batman dos anos 60 que ele tava assim? Que ele tá doidão. É a galera da Yamaha. Se isso acontecer, é a galera do da Yamaha. Muito doido. Da Yamaha Brasil, ó. está sempre disparada com a sua cilindrada. Ei, Yamaha. Ei, Yamaha. Até amanhã, pessoal. Um beijo pra vocês, viu? É a motocra do momento que eu dirijo e disparada. Ei, Yamaha. Ei, Yamaha. BALA 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 BALA. Tchau, tchau.